E aí, aqui é o Castela e tamo de volta aí com o quarto episódio aí da minissérie especial de final do ano do canal. E tamo aí com The Walking Dead 400 dias. E hoje vamos jogar aí com o personagem White. Então, mergulhe comigo nessa aventura e vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começando aqui, já enfromando. Opa, boa. Eu não vejo nada. Parece que a gente conseguiu despistar os carinha por ali. Já começamos aí com ação bem eletrizante, né galera? Eu não vejo nada. Não vejo nada. O que é isso mesmo? Será mesmo? Estaremos bem? Eu não vejo nada. Nada bem desde o começo da série aí. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu 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 vejo nada. Ela quer relaxar. Galera! Nossa velha! Tá parecendo que era um zumbi né? É, também acho Isso não parece ser bom hein? Isso não parece ser bom hein? Isso não parece ser bom Quer dar da roupa do carinha ou do zumbi né? Tudo bem Seriosamente, você acha que algum pedaço desse cara fez isso em uma caixa de garrafa? Mano, eu não sei Mano, eu realmente não estou vendo nada Não pare de brincar Nós precisamos saber o que está acontecendo, ok? Isso não vai ajudar Ok, ok, jeez Mano, não olhe para você, isso é sério Eu não Imagina, dois medroso em apuros Esses dois aí velho Wyatt É um cara Você certeza? Sim Como certeza? É muito certeza Não f*** com o Carlos Carlos, certo Jesus Então o que vamos fazer? O que você quer dizer o que vamos fazer? Vamos sair lá Cria a coragem Sai desse carro Isso aí Vem lá e o que? Findem o cara e o ajuda Quem é você hoje? Quem é você hoje? Se é um cara É um cara Eu o vi Eu acho que vai dar merda hein Vamos lá mano Isso é estúpido finals cattle Aonde dois? Claro Quem é? Eu pruebo o cara Um de nós pode estar aqui em caso É, eu acho que vou ter que ir né Parece justo Vamos lá Foi mal Papel Tesoura Foi mal Parece que sou eu Eu vim agora com a cara do cara Vai lá mano, pega sua arminha Vai lá ver lá os pedaços de peru Que você deixou ai no parabrisa do carro Depressa cara Tá muito lerdo mano Vai dar merda Vai lá Cadê a merda da chave velho Onde é que tá essa jossa mano Seria uma boa ideia em Ae Eita merda Baneou Deu merda velho Toma na cara Cadê a arma Nossa Morri galera Então vamos de novo Vamos clicar aqui Continuar Acendeu ali Deu merda Vamos lá Cai fora Dessa vez eu vou ser rápido Bora rápido, liga, liga, liga Sai vai E agora Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Agora sim O episódio aí vai ser o quinto e o último Pra finalizar aí a minissérie especial De final de ano Vocês merecem Então pra ajudar aí Galera se inscreve aí Comenta Dá aquele like Muito obrigado por assistir E valeu Muito bom final de ano pra todos aí Abraço pra vocês E a família também Fui E aí Obrigado.